Uma outra imagem que mostra uma pessoa transtornada, essa reportagem chegou agora, é inédita, a gente mostra em primeira mão pra você. Tem uma imagem muito forte nesta reportagem, é a imagem de um homem chamado Anísio, de um senhor, e ele está completamente transtornado, quebrando um carro e uma moto em frente à casa dele. Ninguém sabe o motivo desta fúria, desse ataque de fúria desse homem. O que chama atenção é que Anísio, além de atacar a moto, atacar o carro, Anísio também atacou a esposa, que é uma senhora de idade. Ele agrediu a própria mulher, a dona Adelaide, uma senhora de 72 anos. A dona Adelaide é uma parteira muito querida na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Assim que os vizinhos ouviram os gritos, correram para socorrê-la, correram para ajudá-la, mas era tarde demais. Dona Adelaide foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. Me dá a imagem do ataque de fúria desse homem na rua. Olha o Anísio, ó. Ele está atacando o carro e atacando uma moto. Mas as pessoas não imaginavam que ele poderia atacar a própria esposa. Ó, ele está destruindo aquele carro ali, a moto já está no chão. E quando ele ataca a própria esposa, ela é uma senhora indefesa, ela é uma idosa. Se não é segurado, nós vamos apanhar dele. E ele está muito furioso. Ele bateu na mulher, já. A nossa equipe foi até a cidade de Tatuí, aqui no interior de São Paulo, e a gente atualiza o noticiário com a reportagem completa agora. Balança, vamos lá. O vídeo tem um minuto. Tempo suficiente para o Anísio Moreira Satel destruir todo o carro que está estacionado na rua. Os vizinhos estão assustados e com medo. Se não é segurado, nós vamos apanhar dele. Note que há uma moto caída atrás do carro. Ela também foi destruída por Anísio. O flagrante, gravado por celular, foi feito por uma vizinha. Uma câmera de segurança instalada na casa flagrou a fúria de Anísio por outro ângulo. Ele se abaixa, pega uma pedra que está no chão e atira contra o vidro do carro. Uma mulher se aproxima e é possível ver na imagem o momento em que ela leva a mão ao rosto. Parece não acreditar no que estava vendo. Ele acabou com tudo. Arrancou um pedaço da calçada e ali ele foi. O que ele pôde destruir, ele foi destruindo. Primeiro quebrou ali o relógio de luz, aí depois foi na minha moto e por último o carro. Instantes antes de sair para a rua, Anísio teria agredido a própria esposa. Ele bateu na mulher já. Anísio Moreira Satel, de 57 anos, é marido de Adelaide Satel, de 72 anos. Adelaide apanhou do marido e mesmo bastante machucada, teve forças para gritar por socorro. Enfermeiras que trabalham em um posto de saúde que fica atrás da casa da vítima, ouviram os gritos e correram para ajudar. É possível ver as enfermeiras em frente à casa de dona Adelaide querendo entrar. Mas antes de destruir o carro que você viu no vídeo anterior, Anísio tentou impedir o socorro da esposa que ele mesmo havia agredido. A Adelaide foi socorrida minutos depois por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros. Ela deu entrada no hospital com uma fratura exposta em um dos braços e também com traumatismo craniano. Ficou cinco dias internada, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Adelaide ficou conhecida na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, por ter trabalhado como parteira durante muitos anos. Gilmara conta que nasceu pelas mãos de dona Adelaide. Não só eu, como acho que a metade da cidade nasceu através dela. E nós estamos muito indignados com esse caso, porque uma pessoa que trazia as outras à vida foi assassinada brutalmente por um monstro desse. Ela era uma mulher doce, ela era uma mulher amável, era uma mulher amada por todos. A motocicleta e o carro destruídos pertencem ao casal vizinho do agressor. Por que o seu Anísio saiu aqui para a rua e destruiu com o teu carro? Então, ele saiu aqui na rua porque ele achou, entendeu, que na hora que nós fomos atender ao chamado da enfermeira, ele achou, entendeu, que a gente estava acionando a polícia ou alguma coisa, entendeu, para estar vindo até o local para poder, para ter acesso, vamos dizer assim, entendeu, a esposa dele que estava atirada no chão. Que na hora que eu apontei no portão, ele veio, entendeu, já na minha direção, me abrindo com paráveis e começou a me agredir também fisicamente. Anísio foi detido, mas liberado logo em seguida depois de ter passado pela audiência de custódia. Vai responder em liberdade pelo crime de homicídio. Na delegacia, de acordo com o boletim de ocorrência, ele disse que a esposa sofria de depressão e que tomava medicamentos. Anísio contou ainda que a mulher teria se atirado por uma janela, que fica no andar de cima da casa, onde o casal vivia. Nós exigimos justiça para que seja feita e que esse monstro, ele pague pelo que ele fez. É muito cruel. A pessoa ali é quase 40 minutos, entendeu, agonizando no chão e a gente não pode fazer nada.